Oi, meu nome é Bianca e hoje eu vou apresentar minha dissertação de mestrado que se chama Investigando a integração de valores de usuários com design rationale e o efeito dessa integração em artefatos de design de IHC, interação humano-computador, que foi a minha área de estudo no mestrado. A motivação desse trabalho é que valores de usuário muitas vezes se perdem num processo de design de um software e a gente acaba com um software que não satisfaz necessariamente o desejo e a intenção e as motivações que o usuário tem quando ele usa, os valores que ele tem. Então nesse trabalho a gente investiga se uma combinação específica de frameworks e teorias e artefatos faz com que o foco nos valores de usuário se mantenha ao longo do processo. A gente usa então três conceitos teóricos como base desse trabalho, o primeiro é valores de usuários, principalmente o conceito de Value Sensitive Design, que é um framework que prioriza valores de usuários, design rationale, que são métodos de registro de tomada de decisão, e engenharia semiótica, que é uma teoria que dá para o usuário e para o designer o papel de interlocutor numa conversa através da interface. Isso é feito através da mensagem de metacomunicação, que é um entendimento que o designer tem das necessidades do usuário. E a gente tem a MOLIC, que é uma linguagem de modelagem que materializa essa mensagem de metacomunicação. Toda essa construção teórica está presente na dissertação, claro, mas para essa apresentação eu vou focar então nos estudos que a gente fez para responder as questões de pesquisa, que são as seguintes. A primeira é como valores de usuários podem ser integrados em design rationale. E a pergunta 2, que na verdade foi quebrada em duas perguntas, é como artefatos de design refletem o design rationale levando em consideração valores de usuários. A 2A então é dado um design rationale que explicitamente referencia valores, os designers vão incluir esses valores em artefatos de design, implícita ou explicitamente. E a 2B, se um artefato de design inclui valores, outros designers vão reconhecer esses valores. A gente quer estudar se um cuidado maior for tomado com valores de usuários no processo de design, se esses valores vão persistir ao longo do processo. Para isso a gente fez dois estudos. Num contexto de delivery de comida, a gente criou uma persona que descreve um usuário com valores muito fortes sobre veganismo e tipo de embalagem, reciclagem, ecologia. E uma persona com menos valores, com necessidades mais práticas sobre delivery de comida. O primeiro estudo foi feito com alunos de graduação, e a gente dividiu os alunos em dois grupos. O grupo V, que recebeu essa persona com valores, e o grupo N, que recebeu essa persona sem muitos valores, uma persona um pouco mais neutra. Cada grupo recebeu a persona, uma explicação breve do contexto de delivery de comida. Dentro de cada grupo eles trabalharam em pares, e a gente pediu para cada par gerar, para cada pergunta, um QOC, que é um tipo de design rationale em formato de árvore que envolve questões, opções e critérios. A gente pediu para eles listarem no QOC quando que a persona motivou as opções ou critérios que eles listassem para cada pergunta. Então com isso, no final a gente vai ter um documento de design rationale para cada par, e isso responde a primeira pergunta, que é como valores de usuários podem ser integrados em design rationale. Uma segunda etapa do estudo, a gente deu um diagrama MOLIC básico que descreve uma interação super simples de um aplicativo de delivery de comida, e pediu para eles revisarem esse diagrama de acordo com o design rationale que eles acabaram de fazer. E a gente pediu para eles anotarem na MOLIC também quando que a persona motivou as mudanças. Isso responde a pergunta 2A, que é, dado um design rationale que explicitamente referencia valores, os designers vão incluir esses valores em artefatos de design, implícita ou explicitamente. Com isso, acaba o estudo 1, a gente pegou essas MOLICs e revisou, e elas vão ser insumo do estudo 2, que é feito com um novo grupo de participantes, o grupo X, que vão avaliar essas MOLICs. Cada participante do estudo 2 avalia duas MOLICs, uma baseada em valores e outra não. A gente quer saber se os valores incluídos no diagrama MOLIC fazem alguma diferença ou não na interpretação do diagrama e na interação no geral. Além de dar as MOLICs, a gente deu as duas personas e pediu para eles alinharem cada diagrama com cada persona. A gente deu também uma lista de valores de usuários comuns nesse contexto de delivery de comida e pediu para eles alinharem também. Isso responde a pergunta 2B, se um artefato de design inclui valores, os designers vão reconhecer esses valores? Esse aqui é o nosso estudo completo, então, e esses são os resultados do estudo 1. Primeiro eles tiveram que gerar um documento de design rationale e, como resultados, a gente tem que o grupo V, que é o grupo que fez o trabalho com base na persona de valores, incluiu funcionalidades muito mais específicas para usuários veganos e vegetarianos e eco-friendly. E o grupo N, que recebeu a persona sem valores, pareceu tomar decisões mais com base na própria experiência pessoal e aplicações genéricas de delivery de comida. Então, respondendo à pergunta RQ1, como valores de usuários podem ser integrados em design rationale, como a gente pediu para eles anotarem do QOC quando a persona motivou essas decisões, eles circularam ou sublinharam os itens e todos os pares do grupo V fizeram isso. E a segunda etapa do estudo era a revisão de um diagrama MOLIC de acordo com o QOC e isso responde à pergunta 2A, que é dado um design rationale que explicitamente referencia valores, eles vão incluir esses valores em artefatos de design, implícita ou explicitamente? Não houve nenhuma menção explícita a valores nos diagramas, só que as mudanças feitas no diagrama pelo grupo que tinha valores foram muito mais apropriadas para a persona do que o grupo que não tinha valores. Então existe uma menção implícita a valores ali nos artefatos. Os resultados do estudo 2, que foi a avaliação de um outro grupo das MOLICs resultantes do estudo anterior, eles tiveram quatro tarefas. Primeiro, eles tinham que descrever usuários em potencial, identificar valores, e depois a gente pediu para eles alinharem cada diagrama com cada persona e com uma lista de valores. A gente tinha duas MOLICs baseadas em valores e duas MOLICs não baseadas em valores. As duas MOLICs baseadas em valores tiveram a maioria dos seus valores identificados pelos participantes, mas as outras MOLICs dos participantes tiveram muito mais dificuldade em identificar valores. Aqui a gente tem um gráfico que mostra o quão apropriado cada diagrama é para cada persona, e você vê que as MOLICs baseadas em valores, que são M1 e M2, foram muito apropriadas para a Sofia, que foi a persona que tinha ali valores. E as MOLICs M3 e M4 foram nada apropriadas para a Sofia, que era a persona que tinha valores e necessidades específicas. E para a Janaína, que era a persona neutra, o resultado foi um pouco mais espalhado porque ela não tinha muitos valores, então ela poderia usar qualquer sistema. Então isso responde à pergunta 2b, que é se um artefato de design inclui valores, os designers vão reconhecer esses valores? Nossos resultados indicam que sim. O que variou foi o timing, porque alguns participantes identificaram nas primeiras tarefas logo de cara, outros identificaram um pouco mais para frente. Como o trabalho futuro tem várias opções, uma opção é uma adaptação formal do método QoC para incorporar valores, ou então a criação de um novo método de design rationale que explicitamente referencia valores. Um update é a anotação da MOLIC para suportar valores de usuários e outra opção, a criação de uma linguagem nova de modelagem de interação específica para valores de usuários num contexto de design de software. Como valores são conectados, como personas diferentes se sentem sobre eles, isso facilitaria o processo de design rationale, de tomada de decisão, e também poderia resolver conflitos de valores, que esse trabalho não abordou muito porque cada software tinha só um usuário, uma persona. Então não tinha conflitos. E a gente conclui que o resultado de participantes que lidaram com valores de usuários foram muito mais ricos do que os que receberam valores neutros, porque os que receberam valores neutros acabaram incorporando os próprios valores que eles tinham na solução e no processo de design, não necessariamente focaram na persona, porque foi uma persona mal feita e com pouca informação contida, então eles acabaram caçando informação em outros cantos, como na própria experiência que eles têm. E a gente espera que valores de usuários sejam altamente apreciados no futuro. Obrigada pela atenção, qualquer dúvida vocês podem colocar aqui nos comentários do vídeo que eu respondo. Tchau! 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 Tchau!